É o Ventureiro, só que aqui, chegando o ônibus aqui O problema é achar o lugar para chegar aqui Deixa eu ver aqui A metrônia está aqui, pegamos aqui, chegou já a turma lá do Juazeiro É um time que vai jogar aí contra Valencia 1 A turma está aqui, já está nos oito, a turma está aqui, estamos aqui no restaurante Estava com eles aqui, porque eu tinha falado ontem com o jovem e ele esqueceu Rói, a mulher aqui é preparada, já fez tudo Aqui, a turma aqui, aqui é preparado rapaz, aqui não perde tempo não Beleza? E a turma está aqui, aqui é um lugar bom para descansar Visão é boa, visão que a mão não perde não Agora se vocês quiserem, por exemplo, tomar um banho, pode ir lá embaixo Lá embaixo Não é assim o lugar apropriado exatamente para banho Mas não vá pela escada não, que você não chega lá não Chega não, porque não, eu estou vindo de lá agora Porque a água já tomou conta da lateral, aí você tem que ir por dentro da água Aí não vai, então você vai aqui direto, tem que descer lá naquela... E desce lá Fala nisso, eu deixei minha moto onde mesmo, mas deixei ali embaixo Ah, o cara foi legal mesmo, desceu o ônibus e colocou ali E aqui é a turma, é? Turma do Juazeiro, né? O nosso Nerildo? Nerildo? Eu estava no Paraguinho, meu Deus Mas corral aqui na Laranjeira, direto? Já fui lá uma vez Cabelinho mesmo? Mas eu não conheço ele direito não É, se estamos aqui no açude Banabuiu Com a turma que vem do Juazeiro Lá nos rios do Rios Clube? É a turma do Rios Clube É, já fui lá, já fiz vídeo lá É show de bola Daqui a pouco eles vão descer, vão lá embaixo Agora eu tenho que sair, Amandureiro Porque eu tenho que me preparar para chuva Senão fica eu sem vídeo das chuvas Mas a turma aqui é animada Vai jogar hoje contra o time da Valência Lá no estádio É A turma é boa Traz tudo também, ó É show de bola Estamos aqui, mas o resto da turma aqui Agora eu tenho que parar Direitos autorais Foto Dos outros ali E aqui é o nosso amigo aqui, ó É show de bola E aí, Amandureiro? Estamos aqui agora no estádio aqui Vimos dar uma olhada Agora 4 horas 16 horas Vimos dar uma olhada aqui no Dos jogos Deve estar jogando Eu não sei se é esse time aí O time lá do Juazeiro Quanto o da Valência Daqui a pouco a gente mostra mais aí Vamos lá, vamos ver aí Vamos tentar entrar aqui Aí, Amandureiro Aqui está jogando Aqui é o Turma lá do Rios Clube Que é esse time listado É o Flamengo, né? E está no ataque agora O azul O azul É o Valência Mas eu estou no formigueiro Não dá para ficar aqui não Não dá nem para filmar aqui não Pare Aqui está a turma aqui do Do Rios Clube Mas o time é chamado de Rios Clube mesmo? Flamengo Flamengo, né? Flamengo do Rios Clube Do Rios Clube, ok É porque podia ser do Juazeiro também, né? É Mas é não Flamengo do Rios Clube Rios Clube Aqui o teno, né? É O teno é o de amarelo aqui O jovem aqui É o Flamengo do Rios Clube Aqui é o segundo quadro, aventureiro Então já está quase terminando isso aqui já, né? Está de 0 a 0 ainda? 0 a 0 Vamos dar 0 a 0 Então já é o segundo tempo isso aqui Daqui a pouco entram os guerreiros Os preparados Dá bola, dá bola Não, mano Não, mano Não, mano Terminou o aventureiro aqui Chegamos aqui agora Terminou o primeiro O segundo quadro, né? 0 a 0 E agora entra só os férias Esse aí é o mundo preparado Primeiro quadro Esse aqui é o bandeirinha, né? É o homem forte Esse aqui é o braço direito do homem lá Do restaurante O homem aí é fera É, ué É o brasileiro lá Quem comanda aquilo ali, ué Aí, aí, é aquele negócio O poupa toda hora O bombril Precisou disso Precisou disso, vamos faz Precisou daquilo, vamos faz Precisou daquilo E a turma saindo aqui cansado Como é que foi aí, meu joão? Foi tranquilo? Foi bom demais Então tá bom, né? E o empate fora É Vai ter outro jogo lá Ou não? Vai ter outro jogo lá, não? Tá bom Tá aqui a turma aqui, ó Ventureiro Vamos dar uma olhada aqui Na negada aqui Aqui é o Flamengo Lá do Rios Clube Estão aqui sendo O time aqui é bom O time é preparado É show de bola É sensacional Ventureiro, vocês querem juntar aqui Pra nós tirar uma foto aqui, bem legal? Pode ser pra lá Pra pegar o campo ali Vamos lá É no YouTube Em todo canto Vocês vão se juntando Olha lá, você também Você tem que ir também Você é o técnico aí Deixa eu só ver uma coisa aqui O sal tá ali Eu tenho que pegar daqui pra cá É assim, né? É, não assim mesmo Fim pra cá Fim pra mim Fim pra careta Pode se juntar aí Vai pra cá, mano É, Júlio É, Júlio É, Júlio Júlio Vai pra aí Deixa eu ver um pouquinho Júlio, não pode juntar não Aqui tá Eu tô filmando aqui agora Aqui eu tô filmando As fotos saem já Tá filmando Tá filmando Tem que correr deitado Tá careta Pega a ghost Só com uma É, tá careta E aí E aí Não tem como não só É, não tem como não Não tem como não Ai, não dá Não dá Não dá Não dá Ó Ou Você tá só com o moi É É É É Vai 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 Ma Vai Não vai aguentar, olha para o sol, não é searista não. Está bom, gente. Vai dar onda, gringa. Jofre, tem como tirar uma foto aí também? Tem como tirar uma foto da turma aí? Vamos lá. Eu vou fazer alguns flashes para vocês aí também, no esquema. Vai para o canal. Não, mas eu tenho que pegar o de frente para o sol, senão sai escuro. Vocês ficam ruins. Vocês tem que ficar olhando para o sol. É o piloto que é modelo para o fronteiro, viu ele? O campo é bom, mas tem espaço para rogar. É só botar no chão e prestar atenção. O time deles é bom, o nosso também é. O nosso é melhor, o nosso é melhor. Vamos respeitar, jogar a bola sério, com vontade, viu? Vamos fazer futebol, negócio de molezinho, jogar cinco minutos e cansado. Cansou, sai, dá um quanto a outro, tem reserva. Beleza? E vamos respeitar. Perreia falta, se levanta, dá a mão, dá a mão e pede desculpa. Beleza? Vamos jogar sério. Jogar tudo. Jogar na bola. Jogar na bola e jogar bonito. Jogar tudo na bola. Troca aí, outra coisa, procurar, toca a bola, jogar bonito. Beleza? Jogar grande, cara. Jogar na bola. Foco na bola, não bater em ninguém. Jogar a bola. Não deu um lançamento, nosso tio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá pegando aqui, tá sendo sensacional. Nós vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Vamos dar uma rodada aqui, uma liberada aqui. Tentar olhar ali para ali, para um lado, para o outro. Se der sorte de pegar um gol, sensacional. Turma está aqui. E aí, meu jovem? Tranquilo. Vamos ver se a gente pega alguma coisa aqui. Já começou? Começou de não. Vamos dar uma volta aqui. E aí, meus jovens, a gente sou de bola. E aí, caba forte. Fechou de bola. Turma, aqui é forte. Turma, aqui é forte. Pode tomar ou não. Valeu, meu jovem. Turma, aqui é forte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está na TV, Diário. Vamos lá. 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 E aí, Jesus, vem do Chico, essa de mulher, é só o raro, 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 é só o raro. E aí, Jesus, vem do Chico, essa de mulher, é só o raro, 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 é só o raro. Eu já falei que foi no Melodinho, mas tu não foi não. Eu já saí o Dandado Ataca! Grande jogada. Passou pro Eto. Foi bem perto. Vim! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Você não pode dar a boca aqui não, Vito! Não, não, não. Não, porque diabo que me confunde. Eles não querem. Eles não querem. Vou só brigar com o Vito, agora você vai passar. Pronto. Coloca aí na live. Não, não, não. Não, não. Opa, no meio aqui mesmo. Não quebra não. Vou segurar aqui, tem que parar aqui. Isso! No Vito, no Vito, no Vito! Vai virando, vai virando! Vai virando ela! 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 Opa! Eu tô errado. Eu tô errado. Eu tô errado. Isso! Vai, vai, vai! Ei, ei, ei! Põe, põe! Põe, põe! Põe, põe! Põe, põe! Põe, põe! Sai! Sai, time! Opa! Opa! Que é nosso! Que é nosso! Para apesar daqueles zagueiros que trâmina 3 muito ruim, mano! Eu vi só essa vocês, mas... É por quê? Acerta, Gunchal! Certo! Vem, você vê! Volta pra tua, Fernanda! Vem, vem, tem um espaço! Tira um espaço! Tira um espaço! Tira um espaço! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai levado, professor! Pega sem bola, professor! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vem! 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 O goleiro pegou O São Paulo está ganhando o Internacional Aventureta, está muito difícil aqui É complicado você ver aqui Mas vamos tentar pegar outra visão Vamos ficar atrás do gol um pouquinho? Vamos ver umas visões lá de trás do gol Vamos ver umas visões lá de trás do gol Nós temos que inverter Mas tem que ser seguro Não pode inverter desse jeito não Ei, ei, desliga aí Sai, sai A visão para ali é muito ruim Vamos nos preparar para cá É aqui, Gabriel, acerto Vamos subir, vamos subir Viu? É rádio É rádio Vai voltar Vai voltar Caiu Caiu É rádio Foi, foi É rádio É rádio Grande defesa Grande defesa do goleiro Sensacional Terminou o primeiro tempo Terminou o primeiro tempo A turma está vindo aqui meio cansado Como é que está aí, meu jovem? Como é que está o primeiro tempo aí? Um corre, o outro não corre Aí ficou a correria Sozinho Está longe, mano Está longe Longe, mano O que é que você está achando? Como é que está o primeiro tempo aí? O que está legal? Está bem, está bom O time está Está bom, o jogo está disputado Está bom demais Agora você sabe que fica melhor para vocês agora o ataque para cá, né? Eu não sei, vamos ver agora, né? É É, mas é isso aí E aqui é o time da Valência 2 Se organizando O time já se organizando E aí, meu jovem? O que é que você achou o primeiro tempo? Como é que foi o primeiro tempo aí? Primeiro tempo? Não, não, senhor É nóis, meu filho Vai lá, meu jovem Como é que foi o primeiro tempo aí? O que é que você achou o primeiro tempo? Deixa eu segurar, vai Primeiramente agradecer a partida boa, né? Faz parabéns aí a equipe Tentar que vivemos o clube E vamos Temos que ver mais chancês, né? E vamos, se Deus quiser, o segundo tempo Tentar ir buscar um gol aí E os três pontos A Copa é livre Beleza Isso aqui, esse jogo aqui é sobre o que? É Copa? Isso é uma Copa livre É oito equipes, entendeu? É Laranjeira, Penha É Boágua, Moriá Entendeu? Isso aí é oito jogos A quantidade de jogos é oito Cada jogo é três pontos Mas vocês convidam o time que vocês quiserem Pra participar? Nós fizemos a Copa dos oito times Mas a gente pode jogar com o time de fora Quem quiser, entendeu? Esse time aí a gente tem o prazer De conhecer o Rio's Club Já foi jogado lá Aí quem fizer mais pontos no final? Aí quem fizer As quatro equipes fizer mais pontos Faz as semifinais aqui E a final Viu? Eu vou lá Escrever aí no canal do Tom Que esse jogo aí vai Muita gente tá querendo ver Eu vou mandar Escrever lá Você manda o link pra mim Que eu vou Beleza É difícil você filmar um jogo Isso aí é muito complicado Tentei a vez pegar um gol de vocês ali Fiquei ali um tempão Mas aí demorou Agora Se eu pegar lá agora É do outro Se eu pegar agora É do outro time Vamos lá Preparando aqui Para o segundo tempo Que as torcedoras do Rio's Club Do Flamengo É Preparando pra começar o segundo tempo Nós vamos fixar Aventureiro Por ali perto do Do Rei de ali Que é melhor pra nós Vamos pra lá Meu distante Aventureiro Mas é daqui mesmo O Zungo Quando tá muito alto Vai tremer muito Ele abriu de novo Tá vindo aí Vai no ataque aí O Rio's Club Preparou Vai bater Sobrou pro cara Bateu Jogou pro outro Tá sozinho Bateu É gol E gol Que gol Do Rio's Club Mais um a zero Show de bala Show de bala Dois Começou agora Começou agora A pressionar A saída Perdendo de um a zero Tem que ir pra cima Apertau 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 O que é isso? Agora o bicho vai pegar, a torcida chegou! O que é isso? E aí 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 Passou, passou! Bastou, cruzou! Ah, atrasou o fulgão! Vai, torcida! Olha a alegria grande aí, velho! Vai, torcida! Eu só falei! Vamos pedir! Eu só falei! Vamos dar um fim! Valeu, valeu! Vamos deixar isso pra vocês! Bora! Ele não sabe! Ele não sabe! Vai, vai! Puxa aí, puxa aí! Nosso time é melhor que eu sei O jogador é muito melhor É animador que eu sou Chegando! Dá pra vibrar Cade! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Tuba, tem o que vai! Caraca! Não dá pra vibrar! Não dá pra vibrar! Não dá pra vibrar! Não dá pra vibrar! Quem não, não você deixou! Minha aventureira dá uma olhada no... Nas imagens, mas olha o pôr do sol aqui, Marabuio. Olha lá. Olha o pôr do sol. Olha as imagens aí. Olha como é que está isso aqui. Olha lá. Olha a bola. A CIDADE NO BRASIL 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 Sensacional! E a torcida! A formiga é ali! Sensacional o abertureiro! Termina o jogo! Quem foi que fez o último gol? Ele aqui! É ele aqui? Esse aqui que fez os dois gols? Final? Abençoada! E aí meu jovem, como é que você tá rapaz? O que você viu aí? O que você sentiu? Peguei direitinho, segura aí! Peguei bem direitinho hein! O último gol foi seu? Mas pra mim era um cara grandão! Não, não era eu não! Mas lá, como é que foi aí o jogo? O último gol, o que você sentiu no último gol aí? No último gol, já como a gente tava na vantagem, o time deles tava muito lá em cima Aí acabou que a bola sobrou pra mim ali Eu dei o tapa na frente, o zagueiro não deu tempo de girar pra correr atrás aí E foi o gol! Show de bola! E aí, aí ó Ventureiro! Terminou, estamos aqui Agora parece eu A torcida tá por aqui, ainda tão rolando Tão tirando agora as barracas É... Eu nem sei qual foi o placar do jogo Foi três ou foi quatro? É porque eu filmei quatro gols Quatro a zero! Filmou quatro ou foi quatro? Não, mas teve um gol que não foi válido É... Show de bola! Estamos aí! Não deu pra turma aí da Valência 2 Juazeiro, Flamengo do Juazeiro deu certo Beleza? Tamo junto! E é nóis! Tom Aventuras Família Sob Rodas Tchau!